R$ 1.200,00, né? É nesse preço que você está procurando aí celulares. E nesse vídeo eu quero trazer as minhas indicações, tem até algum dos modelos aqui junto comigo, mas você vai conferir todos depois da vinheta. Então, bora lá! E olha só, todos os celulares que eu vou trazer hoje aqui podem sofrer variações de preço, então dá uma olhada nos links na descrição pra conferir se o preço se mantém. Mas agora vamos realmente aí começar. E eu quero começar com essa criança bem aqui, Galaxy A22. Um aparelho muito bacana, já trouxe bastante conteúdo dele aqui no canal, e posso te dizer que é uma ótima opção pra um celular na faixa de R$ 1.200,00. Ele vem com uma tela de 6.4 polegadas, uma tela do tipo Super AMOLED, que fornece brilho e contraste melhor do que muitos outros modelos, até mesmo de alguns outros que eu vou trazer no vídeo aqui. E essa tela trabalha na velocidade de 90 Hz, algo também bem legal. Ele tem impressão digital aqui no seu botão Power, na lateral do aparelho, então você consegue colocar aqui o dedo e o desbloqueio ele acontecer. Vou até aqui fazer pra você ver, vou bloquear aqui ele, vou colocar o meu dedo, desbloqueou. Bloquear novamente, colocar o meu dedo e olha só, desbloqueou novamente. Então você consegue fazer isso com a sua impressão digital. E pra você que é gamer, tá procurando um celular pra sua jogatina, saiba que o processador aqui presente do Galaxy A22, ele é até interessante nessa faixa de preço. Nós temos aqui o Helio G80 da MediaTek, que só pra você ter uma noção, tem celulares na faixa de R$ 1.500,00 a R$ 1.600,00, que vem com esse mesmo processador. No meus testes de benchmark na AnTuTu, a pontuação com esse processador foi de 204.465 pontos. Uma pontuação aí aceitável pela faixa de preço. O seu armazenamento é de 128 GB e ele tem 4 GB de RAM. O seu sistema operacional vem de fábrica com o Android 11, mas já tá atualizado para o Android 12. Já o seu conjunto de câmeras, nós temos aqui uma câmera com 4 lentes na parte traseira. Sendo a sua principal de 48 MP, uma grande angular de 8, temos também aqui a presença da câmera macro, que é de 2 MP, e o seu sensor de desfoque também de 2 MP. Já aqui na câmera frontal, a quantidade de MP da sua lente é um pouco diferente. Porque nós temos aqui uma lente de 13 MP presente, gravando em Full HD, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. Ele tem a tecnologia 4G e a sua bateria é de 5.000 mAh, uma bateria também bem aceita por essa faixa de preço, tendo um carregamento de 15 watts de potência. Ele possui dois espaços para chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória micro SD. Então dá uma olhadinha no Galaxy A22, que ele tem muitas coisas bacanas para te oferecer. O segundo da lista também está aqui na minha mão, é esse carinha bem aqui, ó. Galaxy M13, outro celular recém-lançado, com um design bem bonitinho, bem bacana, pelo menos na minha opinião, que é bom você também ficar de olho. Aqui já no Galaxy M13, nós temos uma tela de 6.6 polegadas. Pois é, é uma tela grande, maior do que a do Galaxy A22, por exemplo. Só que aqui é uma tela do tipo PLS LCD e não uma tela do tipo AMOLED. Então a experiência no Galaxy A22 é mais agradável do que aqui no Galaxy M13. A sua velocidade também é de 90 Hz, tem a impressão digital aqui no botão Power, né, para você assim conseguir utilizar a sua digital e desbloquear o aparelho. O seu processador é um pouco mais básico que o do Galaxy A22 também, porque aqui nós temos o Exynos 850 da Samsung, que em meus testes de benchmark teve uma pontuação inferior comparada ao Galaxy A22, porque aqui a pontuação na AnTuTu foi de 133.652 pontos. Ele também vem com 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Mas de fábrica já vem com Android 12 trabalhando com a One UI 4.1. E em seu conjunto de câmeras, não temos aqui a presença da câmera macro, mas temos ainda aqui a câmera grande-angular. Sendo que na sua câmera principal nós temos 50 megapixels, na câmera grande-angular temos 5 megapixels apenas, e seu modo retrato nós temos 2 megapixels. Já na parte da câmera frontal, nós temos 8 megapixels presente, uma quantidade também inferior comparado ao Galaxy A22. A sua bateria também é de 5.000 mAh, tem espaço exclusivo para dois chips de operadora, e um para um cartão de memória microSD também, e possui a tecnologia do Dolby Atmos presente quando você está com fone de ouvido. Pois é, se você coloca um fone que tem essa possibilidade, ele vai fornecer uma experiência mais agradável, sonora para você. E só uma informação também interessante, até com relação à velocidade de tela, eu já fiz alguns vídeos sobre o Galaxy M13, e muitos ficaram me contestando, dizendo que na verdade a tela do Galaxy M13 não tem 90 Hz. Eu vou deixar aí o print para vocês, da conversa que eu tive com a Samsung, e ela me confirmou que sim, a sua tela é de 90 Hz. E uma outra informação bem bacana aqui sobre o Galaxy M13, comparado até ao Galaxy A22, é que ele quase não pega marca de dedo pela forma da sua estrutura. Então você consegue colocar aqui várias vezes o dedo, mas ele tem uma textura que praticamente não deixa marca. Já o Galaxy A22 deixa bastante marca nessa sua estrutura, aqui totalmente lisa, e até também mais suscetível a arranhões comparado ao Galaxy M13 também. E o terceiro celular da lista é um campeão de vendas. É um Xiaomi que, olha, se você está procurando um celular realmente barato, não tem essa preferência em relação a tem que ser Samsung, tem que ser talvez um Motorola, mas nunca utilizou um Xiaomi e quer agora abrir um espaço, esse é o momento, hein? Redmi Note 11. Que celular completinho pela faixa de preço. Nele nós temos uma tela de 6.43 polegadas, e assim como o Galaxy A22, nós temos uma tela do tipo AMOLED. Então você vai ter uma experiência mais agradável, visual, com brilho e contraste. Ele também trabalha na velocidade com 90 Hz, tem também a sua impressão digital no botão Power, e a resolução da imagem dele é uma resolução Full HD+. O seu processador também faz um trabalho mais legal que nós temos aqui no Galaxy A22, porque lá nós temos o Snapdragon 680. Então para você que está procurando um celular nessa faixa de preço, para jogos, dos da lista que eu vou trazer aqui, o Redmi Note 11 é a melhor opção para você. Nos testes de benchmark da Akimovil, já que eu não tenho o celular aqui em mãos, eles nos informam que a pontuação da AnTuTu foi de 248.639 pontos, então teve uma pontuação um pouco acima comparado aqui ao Galaxy A22 em meus testes de benchmark. Ele vem com 128 GB de armazenamento interno, e o que é legal, essa versão de R$1.200, é a versão com 6 GB de RAM. Eu falo isso porque também tem versões com 4 GB de RAM, fica de olho nos links, na descrição, é a versão de 6 GB de RAM que você vai encontrar. Ele vem com Android 11 de fábrica, mas já foi atualizado para o Android 12, e está trabalhando com a MIUI 13. Ele tem a mesma quantidade de lentes de câmeras que nós temos lá no Galaxy A22, sendo que com relação ao megapixel, é um pouquinho maior algumas lentes do que no Galaxy A22, que é o caso, por exemplo, da sua câmera principal, que vem com 50 megapixel. Já a sua câmera grande angular vem com 8 megapixel, sua câmera macro com 2, e o seu sensor de desfoque também com 2. E na sua câmera frontal nós temos 13 megapixel, então a única diferença que nós vamos ter com relação ao Galaxy A22 vai para a câmera principal. Ele possui dois espaços para chips de operadora, e também um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. A sua bateria é de 5.000 mAh, só que tem a potência de 33 watts. É o único aqui da lista que tem toda essa potência em celulares para o carregamento. A sua tecnologia é a tecnologia 4G presente, como todos os outros também que eu já trouxe até aqui. E o que é legal é que ele vem com uma proteção, uma película de vidro chamada Gorilla Glass, que no caso do Redmi Note 11 é o Gorilla Glass 3 que está presente. Então, por exemplo, em caso de arranhões, e também quedas acidentais, ele tem essa proteção a mais para não danificar tanto o aparelho. A gente sabe que quando cai no chão, acaba danificando sim. Só que em arranhões acaba sendo um agregador para não ficar arranhando tanto, né? Aqui no Galaxy A22, embora seja um bom celular, esse é um ponto um pouco ruim que arranha com facilidade. E sem contar com tudo isso, ele ainda vem com um som estéreo, que é um som que acontece em dois lados, né? Normalmente na parte de cima e na parte de baixo do aparelho. Quando o som é apenas de um lado, é um som mono. Então é um conjuntinho bem interessante, bem bacaninha, para você encontrar aí na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.300 nos nossos links de oferta. E também lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram, estamos sempre trazendo as melhores ofertas do dia. E o último, mas não menos importante, é o Galaxy A13. Mais um celular da Samsung para você ficar de olho. E assim como acontece aqui no Galaxy M13, nós temos uma tela bem grande no Galaxy A13, porque nós temos uma tela de 6.6 polegadas. Mas é do tipo IPS LCD, com uma resolução Full HD+, que trabalha numa velocidade inferior aqui do Galaxy M13, que já a sua velocidade é de 60 Hz. A sua impressão digital também é no botão Power de ligar e desligar o aparelho. Ele vem também com 128 GB de armazenamento interno e 4 GB de RAM. O seu processador, assim como acontece aqui no Galaxy M13, é o Exynos 850 da Samsung. Em meus testes de benchmark na AnTuTu, a sua pontuação foi de 134.450 pontos, não sendo o mais ideal também para jogos, né? Se você está procurando um celular nessa faixa de preço para isso. Mas como ele é um modelo recém-lançado, também já está com Android 12 trabalhando na One UI 4.1. Os seus conjuntos de câmeras, ele tem uma câmera a mais do que acontece aqui no Galaxy M13. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 5 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e também o seu sensor de desfoque de 2 megapixels também. Já na câmera frontal, nós temos 8 megapixels presente e ele consegue gravar em Full HD, na câmera traseira e também na câmera frontal. A tecnologia presente nele também é uma tecnologia 4G e a sua bateria é de 5.000 mAh. Ele tem espaço também para dois tipos de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Também tem a tecnologia do Obiatmos, como acontece aqui no Galaxy M13. E diferente do que acontece aqui no Galaxy M13, ele é um pouco mais suscetível a marcas. Mas conta aí para mim, depois de você saber desses modelos, qual você gostou mais? Eu vou dar aqui um resumão para você, para te ajudar, né? Dependendo da situação que você mais queira comprar um aparelho. Se a questão for jogo, eu te recomendo ou o Galaxy A22 ou o Redmi Note 11. O Redmi Note 11 até vai ter um desempenho superior do que o Galaxy A22. Se for câmeras, o Galaxy A22 é uma boa opção, o Galaxy M13 também é uma boa opção, o Galaxy A13 também é uma boa opção. Agora, se o seu caso for tamanho de tela, a gente indicaria mais o Galaxy M13 e também o Galaxy A13. Se for espaço, tudo igual. 128 GB de armazenamento nele, só que o Redmi Note 11 fornece 6 GB de RAM. Então é mais do que os outros. Se a questão for somente a usabilidade, vai naquele que talvez você achou mais barato ou achou mais bonito, que já vai te atender muito bem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa o seu like, contribua com o canal. Além de você participar, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, né? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.